Presta atenção que eu vou falar pra você da Vetsalva, que é uma clínica veterinária com atendimento 24 horas para o seu cãozinho, para o seu gatinho. É interessante porque eles têm um atendimento aqui geral e também especialista, ou seja, o atendimento emergencial, com centro cirúrgico completo, com equipamentos de ponta. A anestesia é interessante porque ela é inalatória, ou seja, ela é realizada por um profissional extremamente experiente. O internamento com acompanhamento por veterinário 24 horas por dia também. E são dois tipos de internamento, ou seja, o geral e também para doenças infecciosas com isolamento. Isso é muito importante, né? Tem atendimento odontológico, vacina, na parte estética também, que é bem bacana, pet shop, farmácia e microchipagem. Bom, você pode acessar o site, que é vetsalva.com.br, ou dar uma passada aqui pessoalmente para conhecer a estrutura da clínica, que é maravilhosa, viu? Eles estão aqui na Avenida Iguaçu, 3330 aqui na Água Verde. Fica aqui duas quadras acima da Via Rápida de quem está no centro, sentido, o bairro Portão. E o telefone daqui, olha só, é o 3342-8338. Vetsalva, vem conhecer.